E aí, beleza? Eu sou o Luis Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe vocês aqui com a minha faca ginzo pra abrir uma caixona de coisas da Eudora. Vou começar abrindo a caixa. Enquanto isso, quero conversar com vocês sobre a semana passada. Perdemos dois vídeos. Por quê? Porque, nossa querida, a câmera teve um problema de foco. E aí eu fiquei com o vídeo que eu gravei com o unboxing. Eu tinha feito um unboxing gigante de um boticário. Eu perdi, porque ele ficou completamente fora de foco da metade pra trás. Essa é a minha caixinha de Eudora. Minha caixinha de Eudora não veio tão recheada como a minha caixinha de o boticário. As minhas últimas vieram. Vou começar abrindo Diva por natureza. Eu tenho a impressão de que esse perfume, eu já comprei ele, mas eu acho que ele é um brinde. Porque eu tenho todos os perfumes da linha Diva. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se ele é reconhecido. Sim, ele é um brinde. Provavelmente porque eu já tenho esse perfume. Deixa eu ler a caixinha dele, já vai apresentar pra vocês. Diva. Quem não deseja ser uma? Poderosas, marcantes, as verdadeiras divas vão em busca dos seus sonhos, se destacam e atraem os olhares pra onde passam. Dessa vez, Diva vai buscar na força, na beleza das cores quentes e glamourosas da natureza e uma forma de despertar a sua melhor versão. Diva por natureza, uma flagrança floral frutal que combina notas cítricas e frutadas com flores e toques aromáticos, trazendo toda a sofisticação que uma Diva merece. Com o exclusivo Segredo de Eudora, ajuda a manter a pele perfumada por mais tempo. Desperte a Diva que existe em você. É um caminho olfativo floral frutado inspirador e é uma flagrância moderada. Deixa eu sentir o cheirinho dela, mas eu já conheço esse perfume. Só não sei exatamente se eu lembro qual é. É um perfume gostosinho, meio... com cheirinho de champanhe, com cheirinho de frutas amarelas. Eu tenho ele sim, com certeza. Deve ter vindo de brinde, porque eu bati alguma meta de alguma coisa, mas ele é muito gostosinho. Diva, essa linha é muito gostosa, mas eu prefiro o Noite, o Nui. Não sei, acho que é o Nui mesmo o nome. Vou guardar ele na caixinha, porque eu já tenho ele. Vamos de segundo. Temos Volpe, um masculino. Vou ler aqui atrás o briefing dele. Os obstáculos me atiram da zona de conforto e me levam à superação. Me jogo na vida, agarro oportunidades, assumo riscos e faço acontecer. Sempre com foco, persistência e equilíbrio, viver é questionar, arriscar e evoluir. Eudora Volpe, faça acontecer. Ele é um amadeirado... Amadeirado, amadeirado. Acho que rolou um erro de digitação aqui. Deve ser um amadeirado, uma miscarada, alguma coisa nesse sentido, porque amadeirado, amadeirado não faz sentido. Ele é desodorante colônia, não fala se ele é... se ele é moderado, intenso ou nada desse tipo. A embalagem é simpatiquinha, tem um verniz localizado ali, não sei se vocês conseguem ver. O frasco é bem bonito, achei o frasco chiquérrimo. Bem quadradão, bem bonitão. A tampa também é bonita. Olha esse encaixe, gente. Achei que ele ia soltar o pretinho, olha. Que encaixe bonito. Aí o Dora arrasa em embalagens, deixa eu sentir o cheirinho dele. Muito gostoso, provavelmente uma pimenta aqui, é um amadeirado bem aromático. Deve ter alguma erva fresca aqui, provavelmente manjericão, hortelã, talvez até menta, não sei dizer exatamente. Deixa eu ver se tem alguma informação de nota na caixa, mas eu acho que não tem. Não temos informação de notas de fragrância na caixa, mas é um amadeirado aromático. Talvez tenha alguma nota de aldeído, não sei dizer. Mas é bem gostoso, bem interessante. Achei a proposta boa, achei a embalagem chiquérrimo. Achei que a Eudora sempre dá presentes muito bons, eu gosto muito de presentear com a Eudora, mas esse masculino aqui dava um presentão incrível. Me lembra talvez os perfumes da linha Quasar. Mas eu gostei, gostei. Vou deixar aqui, se vocês quiserem resenha, diz aqui embaixo que eu resenho. Vamos para a próxima coisa. Vou de feminino, vou intercalar. Vamos de Lyra. Eudora se inspirou no mundo das joalherias para trazer um frasco valioso e uma fragrância exuberante. Uma combinação única de frutas vermelhas e flores intensas com a cremosidade do musk e do cedro. Um verdadeiro ícone de brilho que desperta as emoções e cria memórias preciosas. Ele é um oriental floral e ele fala que ele é exuberante, então vamos esperar um perfume forte. Não temos informação de nota, mas a caixinha é simples para uma coisa que fala de exuberância. Não tem dupla cartonagem, então se você estava inspirado em joalheria, erramos um pouquinho. O frasco é bem bonito, ele imita um diamantezão. Me parece um pouco os frascos da Avon. Tem uma coisa que me remete a Avon. Esse frasco me lembra um pouquinho o frasco do Femme, desses femininos que a Avon fez que tinha esses formatos de diamante. Deixa eu botar um pouquinho de cheiro dele aqui dentro. Mas a fragrância é maravilhosa. Muito gostosa, realmente musk com cedro. Sinto umas flores brancas aqui. Mas é um perfume diferente, bem diferentão. Vou até botar no meu braço porque eu gostei bastante. Perfumes com qualidade de perfume da Eudora. A Eudora tem um dentro de perfumaria nacional um dos mais altos níveis de qualidade para perfumes femininos. E esse realmente é muito gostoso. Bem alcoólico, mas assim, ele tem um alcoólico bem agradável. Eu achei ele muito interessante. Provavelmente tem íris, provavelmente tem uma gardênia ou alguma flor dessas flores ou rosadas ou muito claras. Ele é um pouquinho atalcado. Mas é escandaloso, gente. Eu achei esse perfume incrível. Eu nunca me decepciono com perfumes femininos da Eudora e esse é um exemplo disso. Vou testar para trazer resenha. Esse aqui provavelmente vou fazer resenha. Vou dar uma caprichada nas resenhas, gente. Eu sei que eu estou devendo um monte de resenhas para vocês, mas é porque realmente a gente teve esse problema com a chegada da caixa do Boticário que deu ruim. E eu tenho muitas outras coisas para gravar e aí eu acabo não gravando resenhas unitárias. Mas eu vou gravar sim, com certeza. Estou com a resenha do Pink Sugar gravada que eu tenho que postar para vocês, mas ela ainda não está editada. Estou com resenha de perfumes da Avon daquela que eu estava fazendo dois por dia e estou atrasado, mas vou pôr tudo em dia. Vamos provar agora o masculino. H ou H, Energia da Eudora. Eudora H Energy traz os elementos chaves para a explosão do frescor. As potências denotam as marinhas aliadas à energia das notas ultra-congeladas do acorde Ice Mint que reforçam o poder da linha H nos dias mais agitados. Ele é um fulgé fresco. Lembrando que essa nota Ice Mint é a mesma nota que saiu naquele Malbec que está ali, eu acho que vocês conseguem ver, provavelmente ali atrás, que é o Malbec Vert, também tem essa nota se acorde Ice Mint. É um perfume que eu gostei, vou dizer para vocês que eu gostei do cheiro. A fragrância cheirosa é claramente o fulgé. Ele tem essa coisa de ser uma nota que remete a uma erva, uma coisa de frescor, mas de um frescor de erva macerada. Eu gostei bastante dele, eu achei que nesse caso, essa coisa do Ice Mint e do geladinho também ficou bem invisível. Acho que esse é o tipo de perfume que não vai agradar muita gente. Eu realmente já vi algumas resenhas dele já meio que botando ele para baixo, mas para mim, eu, Luiz Felipe, é o tipo de perfume que eu amo, porque ele é verde, ele é fresco, ele tem uma coisinha meio ardidinha, então combina coisas que eu gosto. Acho esse frasco bonito, apesar de eu achar que não combina esse laranja com laranja, azul, preto, não combina com esse perfume, ele ia ser um perfume com a cara mais bonita se ele tivesse, por exemplo, as cores do Malbec Vert, que trazem esse verde mais interessante, esse podia ser um H verde mesmo, verde com verde limão, uma coisa assim, até laranja, mas se fosse um laranja com verde, laranja com azul não combina muito com ele, ele é muito verde. E eu achei ele bem gostoso, eu acho que inclusive é o meu H da Eudora favorito. A Eudora tem alguns perfumes que eu gosto muito de perfumes frescos, então eles tem um eSport, ele tem esse, ele tem um outro da linha Itacaré também, que é muito fresco, que eu gosto muito, então gosto, gosto desse perfume, gosto, preciso testar mais para ter certeza com relação a performance, acho que não vai ser um campeão de performance, mas é um perfume muito bom assim, em termos de cheiro, qualidade de cheiro, muito bom, eu gostei muito. Fora isso, comprei dois produtinhos outros, comprei um pincelzinho de pó, de blush, da Eudora, eu gosto muito dos pincéis da Eudora, ele é bem bonitinho, eles tem um acabamento muito bonito, e eles são muito gostosos de usar, gosto muito dos pincéis da Eudora, e uma basezinha da Nina Secrets, que eu estou morrendo de medo de estar da cor errada, porque eu detesto comprar base fora, assim, de loja, eu não gosto de comprar base quando eu compro pela internet, mas deixa eu ver como é que está a cor dela, se está uma cor boa, não está muito clara para mim, claramente, mas vou usar ela com algum contorno mais forte, mas ela está bem mais clara, mas olha só, está aqui, talvez um pouquinho amarela demais para a minha pele, mas um pouco clara, podia ser um pouco mais escura. É isso, queridos, encerramos nossa caixinha de Eudora, temos aqui umas ampolinhas da linha Siege, da coleção nova, que é a cauterização de fios, vamos falar um pouquinho aqui da minha caixa, agora conferindo a listinha de coisas que eu tinha que ter recebido, a Eudora fez uma cagadinha na minha caixa, não me mandou um monte de coisa, e esse diva por natureza, ele não está nem na minha lista de brindes, então não é um brinde, veio errado mesmo. Agora vamos falar das coisas que eu efetivamente recebi, das coisas que eu comprei mesmo, Lira, Volpe e H Energy são as minhas três aquisições que eu fiz e que chegaram, o diva por natureza eu não fiz, é uma confusão, e eu vou ter o maior problema para falar disso, porque eu tirei ele da embalagemzinha, mas não tem o que fazer. Lira, muito bom, gostei muito dele, achei ele muito gostoso, e acho que é um dos perfumes da Eudora com que eles fazem melhor, que são os perfumes femininos, Volpe eu achei bom, mas achei um pouco genérico, mas gostei muito, preciso provar mais para ter certeza se eu gosto, se eu amei, e a H Energy eu gostei muito do cheiro, preciso provar para saber se a performance vale a pena, vale o perfume, mas de um modo geral foram três aquisições que eu gostei, eu gosto muito das coisas da Eudora, gosto muito, acho que eu tenho todos os perfumes da Eudora já lançados, só o Iron Black que eu não tenho, porque quando eu comecei a colecionar a Eudora ele já tinha saído de linha, mas os outros eu acho que eu tenho tudo da Eudora, gosto muito dos perfumes da Eudora, e se vocês também gostam, quiserem resenha vocês, fechado? Eu vou indo nessa, se você ficou até aqui e você gostou do vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, se quiser conversar pode comentar aqui embaixo, meus comentários estão todos abertos, e minhas redes sociais são todas Luiz F. Magno, eu respondo todo mundo em todos os canais, fechado? Vou indo nessa, um beijo e tchau, tchau.